Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e a receitinha de hoje é muito especial. É um bolo de maçã. Se já gostou da receitinha, bora para o vídeo. Então, aqui na minha travessa eu vou colocar cinco maçãs cortadas em fatias, tá? Eu não tirei a casca, só tirei a semente e cortei em fatias. Agora a gente vai peneirar 200 gramas de farinha de trigo. Para não ficar aquelas bolinhas, né? Então a gente vai dar uma peneirada. E aí já vamos acrescentar também 200 gramas de açúcar. Tudo bem peneiradinho para não ficar nenhuma bolinha. E quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo, se vocês puderem. Tá bom, meus amores? Agora eu vou colocar um pouquinho só de canela, porque a canela mesmo eu vou colocar no final por cima. Mas eu como quero um pouquinho mais de canela, eu vou colocar também agora. Agora eu vou acrescentar três ovos com duas colheres de manteiga derretida. E aí a gente vai misturar muito bem um no outro. Me fala aí nos comentários se vocês já viram um bolo feito dessa forma. Completamente diferente, né meus amores? Ah, e deixa também aí no comentário o nome de vocês e a cidade de onde vocês estão me assistindo. Para eu saber até onde os meus vídeos estão indo. E eu vou deixar um coração para vocês. Já espalhei, aí agora sim eu vou colocar a canela com açúcar misturado. Mais ou menos uma colher de açúcar e uma colher de canela. Que aí a gente vai polvilhar por cima, antes de levar ao forno a 180 grau por 20 minutos. Voltando aqui, já tirei o meu bolo. E olha que maravilha de bolo de maçã, gente. Para quem é fã de maçã, para quem gosta de maçã, é o bolo perfeito. E vamos experimentar essa delícia para ver como ficou. Enquanto isso, vai tacando o dedo no like. Tá quente, mas eu vou experimentar assim mesmo. Olha que lindo, meus amores. Olha que lindo que ficou. Vou experimentar um pedacinho, porque tá quente, tá? Olha, gente. Pedaço da maçã. Nossa, que delícia. Meus amores, tentam fazer, tá? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí